Quando o presidente, o sexto capítulo do livro de Daniel no Velho Testamento fala de quando Daniel foi jogado às covas e sobreviveu. Os trabalhadores brasileiros sobreviverão, porque o futuro é promissor. Nós vamos superar essa barbárie. No entanto, em nome da vida, da dignidade, não venham me falar em Deus e jogar os trabalhadores na cova do diabo, sem as mínimas condições de força para negociar, porque impor uma negociação individual, só mesmo quem vive do capital, as custas da exploração do trabalho e aplaude a miséria e a fome, pode ser a favor dessa barbaridade, essa destruição da dignidade dos trabalhadores. Mais de um século de sindicalismo no Brasil é inadmissível que vocês queiram usar a pandemia para destruir ainda mais a dignidade do nosso povo. Obrigado.